Fala galera, bom dia! Tudo bem com vocês, gente? Finalmente chegou o grande dia, galera! Eu vou arrumar as malas aqui, a produção já deixou um pouquinho pré-ajeitada aqui, mas vocês vão acompanhar tudo aí, e daí depois da nossa tarde a gente vai lá pro aeroporto que fica em São Paulo, e daí a gente vai pegar o avião, e vocês vão acompanhar tudo. E eu tô muito animada! Vai ser demais, galera! Valeu! O futuro no papel, já sei o que quero ser, passo a passo eu sigo para poder crescer, mas peraí, tem um fardo aqui, o problema é você que me impede de viver. Evolui! Mudei! Se você quer acompanhar, tem que mudar também. Evolui! Mudei! E se você quer viciar, tanto faz pra mim, passe bem! Eu tô muito emocionada com esse projeto, e eu tô muito feliz por estar ajudando outras pessoas. Nova Iorque, aqui eu venho! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bom dia, no caso, eu acabei de chegar aqui no avião, acabou de pousar, gente. Eu tô muito, muito feliz, muitíssimo feliz, tô extremamente animada, gente. Acabei de chegar em Nova Iorque, e vocês vão, Roberto? Eu tô muito emocionada, eu tô muito emocionada, eu não tenho palavras para descrever o que eu tô feeling agora. Nós só tivemos um taxi, e agora nós vamos para o hotel La Quinta, em Brooklyn. Eu tô muito emocionada, eu tô muito emocionada. Passe bem! Tanto faz pra mim, passe bem! Passe bem! Passe bem! A CIDADE NO BRASIL